Em Belo Horizonte, pais denunciam a demora para conseguir atendimento no Hospital Infantil João Paulo II. Crianças doentes viraram à noite à espera de uma consulta. Uma mãe diz que viu funcionários com pratos de bolo de festa dentro da unidade. Eles são pequenos, estão doentes e já tem que encarar uma espera de gente grande. Nesta quinta-feira, foi assim o atendimento, ou melhor, a falta dele, no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. As mamães estavam revoltadas. Não tem previsão de atendimento. Eu já estou há seis horas aguardando o atendimento e ainda não tem previsão. O que você acha disso? É um absurdo. É totalmente absurdo. A informação repassada aos pais foi a de que havia apenas dois médicos atendendo no plantão, porque o restante estava passando mal. Com a sala de espera cheia e João Miguel de cinco meses sem ter previsão de ser atendido, o Ildemara fez um desabafo. Está muito visível aí que está transitando toda hora funcionários com pacote de fralda, está passando gente com pratinho de bolo, com salgadinhos. Isso aí está sendo visível. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo que isso está acontecendo e é isso que está dificultando o atendimento das crianças. Tentamos procurar a direção do hospital para ter esclarecimentos sobre a suposta festa e entender também o porquê da demora nos atendimentos. Porém, ninguém apareceu para dar uma resposta. Olha, a pessoa correta que trabalha num lugar desse deveria se manifestar, pelo menos para se defender e mostrar que está trabalhando. Não sei. A FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado, não nos deu resposta sobre esse caso. É um absurdo. A FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado, não nos deu resposta.